Dois bairros de São Paulo começam a receber novos medidores de energia que vão ajudar a controlar melhor os gastos. A tecnologia também permite que a concessionária responda com maior rapidez aos pedidos e reclamações dos clientes. Normalmente, o uso da energia elétrica na casa do Nilson é bem controlada. Controla o tempo do banho, não deixa a luz acesa à toa, lava a roupa uma vez por semana, a pessoa que passa a roupa aqui também vem uma vez por semana. Mas bastaram alguns dias com o ar-condicionado ligado para a família levar um susto. Subiu de R$ 120, R$ 130 para R$ 400, R$ 420. Hoje, Nilson recebeu a equipe técnica da concessionária responsável pela energia em São Paulo para a instalação de um novo tipo de medidor, mais preciso, que faz a leitura diária e não mensal, como os aparelhos convencionais. O outro medidor era de ponteiro, a gente nem sempre consegue entender, interpretar o que estava ali. Esse é digital, a gente já vê ali o valor cheio, então fica muito mais fácil para controlar e para acompanhar. Durante o projeto piloto, a empresa deve instalar em duas regiões de São Paulo, como aqui na Zona Norte, pelo menos 300 mil novos medidores até o fim do ano. São chamados medidores inteligentes. Em todo o Brasil, são 18 milhões de clientes que, no futuro, também poderão ser beneficiados com a nova tecnologia. O novo medidor não terá custo adicional para o cliente. Com a ajuda de um aplicativo, a comunicação será direta com a concessionária, que poderá fazer, de maneira remota, monitoramento do sistema, reajuste na rede e detectar problemas sem a necessidade de visitas técnicas. O setor elétrico está vivendo um momento de grande mudança. Nós temos a geração solar residencial, nós temos carros elétricos. Esses medidores estão prontos para entregar essas tecnologias do futuro, fazendo atualizações de software. Os medidores inteligentes já funcionam em vários países do mundo, como Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Itália e Espanha. O medidor inteligente vem para ficar e nós vamos vê-lo sendo instalado em outros estados também.